Eu toquei com o sinal de Fantoni, Pesso e Vitor Cui. Volta pra mim, você falava, Fantoni, sobre a rodovia que tinha sido fechada na parte da manhã e o seu sinal cortou, por favor, retoma a informação, amigo. Em começo, nós voltamos a falar da BR-116, aqui na saída a norte de Teoflotoni em direção ao nordeste. Nesse momento está chegando o reforço da polícia militar, duas equipes da polícia militar acabam de chegar aqui ao local para se juntar às equipes da Polícia Rodoviária Federal. Eu perguntei, está chegando ali o Tenente Marcílio, que está trazendo o reforço da polícia militar aqui para o local onde acontece essa manifestação, o mesmo local que nós mostramos de manhã cedo e lembrando que esse ponto ficou fechado por 12 horas, das 7 horas da noite de ontem até 7 da manhã quando a Polícia Rodoviária Federal negociou com os manifestantes e conseguiu a liberação. Nicoméde, aqui nesse ponto foi montado uma tenda, é um ponto de apoio para os caminhoneiros, para o pessoal que está na manifestação. Eles dizem que estão insatisfeitos com relação aos resultados das eleições. Aqui, alguns veículos são liberados mediante uma negociação com o movimento. Só automóveis são liberados, não há restrição para automóveis. E nesse momento, o que acontece? A Polícia Rodoviária Federal conversa com o pessoal da PM. Vejo até o Vítor aqui para poder mostrar logo aqui do lado a conversa que é do pessoal da PRF com o pessoal da PM para desobstrução. Chegou aqui mais uma equipe de reforço, nesse ponto, na saída norte de Teoflotone. As filas de veículos dos dois sentidos já chegam em torno aqui de 3 quilômetros. E vai começar uma nova rodada de negociações, Nicoméde, para avaliar essa situação. E principalmente, o que a PRF quer é a desobstrução da pista, conforme aconteceu de manhã cedo, Nicoméde. Mesmo porque é uma determinação superior, né, Fão Antônio? Que impõe ao diretor da Polícia Rodoviária Federal a que cumpra essa liberação. Há pouco a gente via pela rede social, manifestação do governador Romeu Zema, dizendo sobre o fim das eleições e que ele colocaria as Forças de Segurança de Minas para ajudar a liberar as estradas, né, para que não haja, por exemplo, o risco de desabastecimento. É o que diz o governador Romeu Zema, reeleito para governar o Estado de Minas. E a gente viu ali a chegada da Polícia Militar, reforça nesse sentido, né, e confirma exatamente a tendência de que as Forças de Segurança vão atuar no sentido de liberar a estrada, mas tem sido feito de forma pacífica e com diálogo. Há pouco a Gisele falava da situação no Vale do Aço e destacou, né, que é tudo de forma pacífica. Isso é o que a gente destaca como coisa positiva nessa paralisação, né? Vem comigo aqui. Daqui a pouco o Fão Antônio está de volta aqui, viu, Jarão? Agradece ele aí. É.